Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 85 de Yu-Gi-Oh! Continuo com a imagem ruim, tá? Versão sem censura, com tudo aquilo que eu falei que seria ótimo, mas infelizmente a imagem tá ruim. Mas vou continuar aqui porque, como eu falei, tem os contras, mas tem os prós também. Porque os pontos de ataque e defesa são do jeito que eu acho melhor. Está sem censura e tá mais adaptado, então curti. A única coisa realmente é a imagem que tá meio, né, enfim. Vamos assistir aqui, vamos ver quem que vai se enfrentar agora. Porque eu fiz a colinha aqui, né, que eu falei pra vocês, né. Eu coloquei que o Merrick falso vai lutar contra o Joey, porque eles estão brigando já faz... Desde quando eles se viram, estão brigando. O Merrick verdadeiro contra o Kaiba, porque o lance de, tipo, ah, não sabem quem é o... Na verdade eles acham que é o Merrick aquele cara. Mas o fato do Kaiba estar enfrentando o Merrick, só que ele não sabe que é o Merrick... E aí, tipo, do nada, já pensou, seria muito louco ele do nada puxar um deus egípcio na... Ali do nada, todo mundo fica tipo, ué, como assim? Seria da hora? E as duas meninas é porque elas são meninas. É machismo na minha parte? Não sei, mas, enfim... É isso. Não tem muito o que pensar das duas meninas, mas enfim... Bora aqui. Deixa eu ver... Ah, legal. Só faltam mais duas cartas aí e acabou o meu baralho, porque aí já vem o meu famoso cavalo de pepino de novo. Então, bora lá. Vamos mostrar as duas cartas que eu tenho pra mostrar. Ferramenta da Arte Ninjutsu, Escavadora de Ferro, que é uma carta mágica. E Artes Secretas Amazonês, que são duas... Eu ia falar duas mulheres, mas eu não sei se isso aqui é uma mulher. Mas enfim, elas meio que estão rezando. Legal. E acabou o meu deck. Agora vocês pegam todos os meus vídeos que eu mostrei, todas as cartas. Montem o meu deck aí e me cauterem. Porque eu vou doer lá com vocês, zoeira. Vou não, vou nada. Vou nada, vou nada, vou nada. Eu esqueci de mostrar algum? Não, não. Eu mostrei todos, eu acho, né? Deixa eu ver. Pá, 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 pá. Acho que eu mostrei todos. Acho que eu não deixei faltar nenhum, não. Acho que eu mostrei todos. Enfim. Bora lá assistir o episódio. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React. Vocês me ajudam bastante. Muitas de 100 mil inscritos para começarmos a assistir o Up. E também, se você quiser, é claro. Se você estiver membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados com todo mundo e vídeos exclusivos para os membros, beleza? E também você pode ter tudo isso de vídeo adiantado e vídeo exclusivo no Patreon. Mas tudo sem censura nenhuma. Você vai ver tudo isso aqui, Jenny e eu, aqui no cantinho, assistindo junto com vocês. Então, se caso interessar, link na descrição e no comentário fixado, fechou? Bora lá para o React. Falei, hein? Falei. Como falei, a imagem ruim ainda. Meia hora? Meia hora? Já quero o sorteio, velho. Não perturbe. Não perturbe. Meu, o Johnny quer que sair do suco com alguém, né? Ah, é? Isso é verdade. Não 100%, mas enfim. Não tem, tipo, paraquedas? Vocês não podem... Não tem aquele, tipo, pulo de paraquedas em dupla? Não pode fazer isso? Sei lá. O que eu falei no episódio passado? O papai vai ter novas mãos aqui. Esse cara é de novo, mas tem a razão sobre esse que é inédito. Ah, ele foi ótimo quando entrou no barco, sirente. Eu te digo nada, que vocês é a mesma coisa que vocês... E a única que é só como vivido um discurso na minha vida, sirente, que eu comecei suas palavras aí. Rinha de gato, vai. E aí, você acha que com os médicos do cara ou a cura vai ficar bem como não, viu? Esse cara é o que sim. Nós ainda temos um cara olhando o milênio em com a cura, tu viu? Acho que vai ficar mais fácil, senão você fará. Você não precisa... Você sabe de alguma coisa? Do anel? Você tem que se preocupar com os sinais da batalha nessa cidade. Não, muito bem, é que isso é verdade. Não, nem pensar. Eu não vou deixar para saber que a gente se concentrar antes do maior governo da vida deles. É super bem. Ar quente? Mas não estava frio até agora? Não! 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 Nossa, por favor! Pega um deck! Quer o meu? Eu te empresto o meu! Ih, rinha de gado mesmo! Olha lá, olha lá! Não! 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 Ok, isso de rinha de gado quase foi, tipo, morte, mas ok? Ok, por favor! Hoje eu te... Enfim e... E di,친os Quando você pode mudar Quem é que vai salvar eles? A menina? Nossa, olha quem é! Qual que é o nome dele? Esqueci. Quanto tempo, não é mesmo? Quem é você? Ele salvou nossas vidas. Eu queria te agradecer. O que foi? Algum problema? Ele sumiu com um turbante branco que acabou de salvar nossas vidas. Mas o que é que você está falando? Um cara que... Deixa eu falar. Vamos procurar um efetador. Pô, pena que a qualidade... Pena que a qualidade estava ruim. Seria muito legal eu ver as cartas aqui. Vamos ver. Tem um mago negro ali. Vamos ver se consigo identificar pelas formas. Mas o Kuribu... O Karibu, o Kuribu, enfim... Está ali em cima. O Osiris está aqui. O bichinho magnético está ali. A feiticeira está aqui embaixo. O golem de pedra está ali. Cadê o Celtinha? Celtinha, cadê você? Cadê o Celtinha? Não tem... Eu não pensei... Eu vi a das espadas ali. Ah, eu vi a das espadas ali. Mas a gente dentro dela parece que os portugues dela não errou. Ah... Ah... Eu não lembro de você. Você é o Shadi. Sim, você aprendeu muito... Desenvi muito... Shadi? Não lembrava o que era esse nome. Ah, mostra o cabelo aí porque eu estou curioso. Ah... Eu não sei quantas coisas. Apenas que ele foi um antigo mal. É isso mesmo. E juntos vocês devem salvar a guerra. De um antigo mal. Eu sei. Mas vocês estão aqui para eu explicar como? Eu estou curioso. Já pensou o antigo mal e o próprio... Yami? Eu estou aqui com as sete guerrigas todo o meio. Estou aqui porque existia um distúrbio na aliança mítica mais uma vez. Ah... Todas as sete guerrigas estão agora das maras. Assim como as três guerrigas de Deus os egípcios. O que significa que todos os ovos que restam na paz e salvavam os do mundo estão bem errados. Peraí. Que? O olho está com o Bakura. O anel está com o Bakura. O relíquia do milênio está com o Yugi. Ah... Treco aí. Sei lá o que que é. Com ele. Com o turbante aí. Está com ele. Ah... O colar está com a menina. A vara está com o Merrick e a balança. Tem a balança, né? A balança é a única que falta. Está ali a balança. Verdade? Hum... E as seguranças da Terra dependem de você, irmãos. Preste atenção. Se os indivíduos estão acostumados a uma das guerrigas feminíferas, uma das cartas e teus dos egípcios. Um dos que são tratados podem ser catastróficos. Já quase aconteceu uma vez quando o Pérsios criou os monstros de Tuer. Aconteceu? Mas como? Tudo começou quando o Maximiliano Pérsios chegou ao Egito pela primeira vez. Ele estava procurando uma maneira de se reunir com o seu amor repetitivo. Obrigado, Joyce! E eu entendi muito o milênio porque ele estava destinado para o Egito. Logo depois, a gente descobriu os homens e os antigos jovens das tretas de Egito. Pérsios ficou acercado desses jovens e decidiu dedicar a sua vida até criados. Ele buscava suscitar os antigos poderes místicos que havia descoberto. Mas uma das fortes surpresas é quase destruir. Pérsios não conhecia os seus inimigos, mas eu queria descobrir que havia liberado a poderes muito além do seu controle. Controla foi parte de tudo! Caraca, mano! Tô gostando desse episódio. Porque me surpreendi com esse cara aí. Do Shadi. Pérsios ficou mais descecado. Determinado onde criaram os homens das tretas. Ele descobriu os monstros deus de Egito. E isso quase se destruiu. Uhum. Tudo começou numa das primeiras viagens de pesquisa das antigas pirâmides. Quando Pérsios queria outra caça das travas de monstros deus deus de Egito, e os sucrusos podem levar a perdi. Não sei se isso fosse ela. Mas meu Deus me deu igual que essa santa a os deus 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 deus. A CIDADE NO BRASIL Me dê! A CIDADE NO BRASIL 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 Você não tem brilho no olho meu parceiro, será que você está sendo controlado? O louco! Vai ter uma tragédia aí também. Que extraordinário! Que estranho! Como vai ser? Não! Não! Vai embora! Não! Vira-me, como você revelará? Não tem que desgrave! Tudo bem! O que eu tenho? O que eu tenho? De dois pontos, o que eu tenho? Esperamos o que eu tenho? Vem todos os cursos de pesquisa! Não tem que ver! Essa é a primeira vez que me acontece não? Mas se eu não desespero, o que eu já esperava de mim? Vai sair também da tela do computador. Então essas foram as tragédias. Vai mostrar o não sei o que lá de Ra lá? Não vou mostrar. Pequenos incidentes? Pequenos incidentes? Eu estava com essa teoria de tipo, eles não atacaram ele porque ele tem o olho. Ele pintou! Não! É dragão ao lado de Ra, né? Se não me engano? Não! 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 Ah! Apareceu! Bonito! Ele está me lembrando... Ele está me lembrando alguma coisa... Perdeu. Foi tipo uma visão, um aviso. Interessante. Por que ele só não rasgou? Que legal. Legal isso aí. Enquanto eu era o Yugi, ele tava tipo, suave e tal, mudou pro farol, ó, majestade. Sumiu! Na verdade ele ficou invisível, né? Que foi o que ele falou, que ele faz. Quem que será agora? Todos mesmo, até a menina? Todos mesmo, até a menina? Tchum, e que que a gente te acertou? Fala, menina. Um patãozão mais triste. Assustou, hein? Ah, assim você me assusta. Tá, tá. Tá, né? Foi o que aconteceu, né? Você não ouviu o chamado não, moça? Que era pra você ir lá pro negócio. Que era pra você ir lá pro negócio. Irmã, é pra você. O que está acontecendo? É você. Com toda a presença de uma luz, a gente tem essa certidícias na verdade. Sim. É uma aldeia que se tornou contente contando a terra. Traz a sua loucura. Sim. Eu nunca pensei que o meu próprio irmão seria um poder incluir essa saudade. Ah, nerd. O mundo deve ser salvo, mas aquele curso. Eu não quero viver de novo. Tá parecendo o Batman, cara. O Batman que faz essas coisas. Abre a mente dela. Abre a mente dela. Ah. Não vai pegar a doença especial. Agora eu vou estar aqui no grande direito. Tá lá. Filha da mãe! Vamos deixar pro próximo episódio pra mostrar quem é que vai duelar filhas da mãe. Enfim. É, não tem muito o que falar. Foi um episódio bem informativo. Eu gostei desse cara ter voltado, o cara do Turbante. Foi uma história legal, tá? Foi... Provavelmente. É que eu não sei... Pode ser que tenha diferença, não é? Aí vocês precisam me confirmar. Mas eu tô com essa teoria. Esse lance de... Das histórias do passado. Do... Do Pegasus ter feito isso. Eu acho que se eu tivesse assistido do outro... Num outro formato, teria censurado. Teria sido a... A versão legendada aqui. Eu... Esse formato aqui que eu tô vendo com essa imagem ruim. Ele parece que é... Um terceiro formato. Tem a... A versão censurada. A versão sem censura legendada. E a versão sem censura essa aqui. Que acho que é tudo dublado. Eu preciso confirmar isso. Mas... Vocês podem fazer isso por mim. Porque vocês manjam mais do que eu, né? Então... Confirma aí. Legal que esse cara voltou. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Quem que vai duelar, né? Valeu. Falou. E até mais.